o vídeo novo rapaziada tá me iniciando aqui uma conta no free fire velho você joga isso e ela saiu não mas não é jogo de chola não já tem um login togura já que eu queria outra aqui então rapaziada então baixei free fire aqui velho rapaziada jogando ali gorila chamei ele para o projeto 120 dias será que ele vem será morar com a gente aí tá jogando tá treinando vamos ver o que dá Fideriza no like aí galera tamo junto manda direct lá para o gorila manda mensagem o Toguro chamou Toguro intimou brota com a gente ouvir uma conta aqui baixando free fire bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão shape inexplicável com toque de bruxo quem não botou fé hoje paga para ver meu shape é mais caro que carro de luxo é por isso que para todos os rolês vários olhares na minha direção hoje é algo que eu me acostumei se hoje o meu shape virou atração isso é resultado a primeira vez jogando isso aí como é que eu pulo dá para pular já já pula já pula já tô pula velho e aí uma história de cinema né galera como pode o carrinho que era da minha mãe carrinho que eu aprendi a dirigir tá junto com a gente aí ó servindo de motivação né não tá tão baixo acho que já tava pegando atrás eu não quero que zoa esse carro acho que eu tô dando tá na altura certo talvez aí se for baixar mais eu suspenso a área e isso aí eu tinha que era da velha mano minha mãe que usava o carro cara tá na minha mão velho como é que pode sabe nunca cobissei o carro dela tô chorando uma tô com a relíquia e eu tinha atacado e é uma puta história mano esse carro era filho adesivo só vendo os vídeos anterior aí velho os começo dos vídeos eu zoava minha mãe para caralho velho esse carro e hoje é nosso tá ligado tipo não é que herança sabe mas é o motivacional emocional mano esse carro aqui vou morrer com ele velho com cem anos obviamente não quero morrer cedo não velho então mãe me espera aí que logo tá chegando no céu aí cheipado eu cheguei agora para treinar galera tô em jejum ainda aquela garrafinha de água monster treinar em jejum top é a idade vai chegando eu nunca fui um cara bonito tá ligado eu sofri muito de espinha quando eu era menor tem essas manchas aqui velho tá ligado e eu acho que vou procurar um dermatologista uma para ver meu na queda de cabelo parou a queda de cabelo não tô usando nada outra a barba não cresce outra tem umas manchinhas aí eu tô ficando velho queria ficar um velho bonito né mano lá eu cheipado né mano a cada dia deixei essa barba crescer mas eu não rimo de marba minha barba não cresce velho vou arrancá-la aqui agora vamos ver o que que vocês acham assim e eu vou sem barba o que vocês acham e aí o que vocês acham mais bonito mais jovem mais sargaço mais cheipado acho acho que eu tô do lado do shape isso sim né e você tá cheipado mas aí olha se você tá gorda tá não olha se você tá feio ser bonito o que você tá fazendo é o que eu vou fazer e aí você tá fazendo com a galera tava falando que eu tava com ramela amor não é que eu saio mas de manhã no treino no carro de jejum só escovo os dentes Deixa eu dar uma lavada na lata Acho que é isso que é feio Será que é isso? Vamos ver É uma merda É uma merda Eu acho que é o chip Mas vai aumentar o chip ator Olha o shape ator É uma merda Ah mano Já estou sentindo o abdômenzinho Mas estou natural Tudo é mais lento para o natural Então eu levei maior tempo para ficar gorda Tem que levar um tempo para emagrecer Para ficar shapeado O peitoral está tendo Está a tonal do Egito Costas Então tudo leva tempo Olha quem está perdido na quebrada Olha quem está perdido na quebrada Está perdido aí Está perdido aí Está aberto aí Os caras não comem brócolis não O que é que tem de casa maromba Esquece os caras não com brócolis É como é que vai fazer lá com o frango Eu vou ver para carval Olha Está com 95 kg E está com quantos outros? 95 não 85 kg Perdeu 5 kg no carval Por não dar depressão Depressão Está bom o frangão aí Trouxe o frango quase errado Tirei lá de casa Agora você lavou na rocinha Vamos botar a rocinha Vamos botar a rocinha Vamos botar a rocinha Pai, põe o microondas ali Vamos botar a rocinha Vamos botar a rocinha Está perdido aí Brotei O que você queria? Eu queria um Travesseiro O que o Tadala trouxe aí Você viu? Trouxe os papéis higiênicos Trouxe os papéis higiênicos O que você trouxe aí? Lençol Do jeitinho que você gosta Coloridinho Quem vai ficar com o rosinha? Tem um rosinha aqui Vai lá Vai lá Vai lá Você vai querer isso aqui? Não Isso aí Pô, que isso, mano Você já escolheu a sua cama já, pai? Ainda não, pai Ainda não Vai lá Tem buraco na janela O que? Olha lá Você nunca lavou roupa roupa, não, pai? Lógico que não, gente Esse cara que está usando Cunhaca suja Você está usando Cunhaca suja, pai Não está? Ele não está usando Cunhaca suja? Eu nunca vi você lavando roupa, pai Estou não, pai Tem que começar a lavar agora Tem máquina Tem máquina aqui, ó Mas aí, pai Trouxe mesmo? Quantos lençol aí? Dez lençol Quantas câmeras? Dez, não é? Caralho, olha aí, pai Guarda os lençol pra nós ali Pra trocar e lavando, ó Você viu os travesseiros que chegou aí? Tadala trouxe o travesseiro ontem, né? Tadala trouxe o travesseiro Ih, os caras já usaram o papel do Tadala, velho Olha aí Vamos lá, pai É verdade Porque também tem uma barba Minha mãe estava assistindo isso aqui, ó Olha lá, pai Tem rosinha, né, pô? Abre aí pra nós ver, pô Pega a visão, galera Nosso fomei aletão dos deuses aí Crepioca E a casa marom, rapaz? Vai ter um nome Tem que mudar pra rádio Pode ser Tcholas Preguiça? Não Por que não? Bota a casa marom, hein? Vocês vão ter que trabalhar Você viu o último vídeo meu? Qual? Que eu postei? Manda um recado pra vocês, ó Viu? Depois você vê e se delizou no like Usando da raspa do... Da raspa do papel higiênico Ainda raspando da raspa da... É só da raspa Raspa do sushi tá aqui Topper Dois dias depois pra mim ainda tá a chave Vai treinar, pai? Vamos, já Partiu treinar? Bora, partiu, pai É nóis Já tomou o pré-treino? Ainda não, ainda não Chegou umas coisas aí que eu fui buscar Eu já passei o dia inteiro fazendo essa correria, né? Passei lá na Leader Nutrition Empresa que quer somar com a gente, né? E vamos ver Mandou umas coisinhas pra galera aqui Que nós ganhar de Whey, pai Pode deixar aqui Acho melhor expulso aí Aqui e aqui É de livre comércio Quem quer treinar Quer suplementar Só brota aí Tá com nós Tá junto É isso aí, pai Você viu o que chegou lá embaixo, pai? Não Você viu? O quê? Fala aí Uma olhada lá, amigo Olha lá embaixo, onde? Embaixo dessa casa Que só você tem a chave E sua tia também tem, né, padre? Na garagem? O que que tem lá? Sei lá Alguma coisa que normalmente fica em garagem mesmo Comprou um carro, pai? Maior ou menos isso Maior ou menos isso Por quê? Porque eu peguei na dívida um veículo Agora qual que é? Dívida do quê? Você trabalha com o quê, não é, mano? Eu trabalho de agiota, cara É brincadeira, né? Eu trabalho com compra e venda de comércio E eu tenho outras empresas Trabalho por conta? Por conta? E eu tenho empresa, caralho Por quê que você bebeu em um farral, pai? Nem parece que tem dinheiro Não, porque é bom É que nem o do sushi de taquera O cara... Nem parece, né, mano? Não, um biodão Mas você não tem mesmo, porra? Não Não, não tem E pegou na dívida do quê? Para não usar um carroço? Um bicicleta? Dá para usar uma canó, pelo menos? Dá Dá para usar Até bicicleta, caralho Eu queria pegar um triciclo Só que aí no fim Só deu para pegar aquilo Dá para usar e eu vou te dizer É uma máquina, viu? Porra, tô curioso Não, não é converseira não, né? Você já tinha visto, Beto? Não Olha ali Caralho É um patinete Patinete Essa moto é de quê, cara? Essa moto, eu peguei no bolo, né? O cara me pagou o que estava devendo Então de 30 pau Acertamos lá em 25 E aí peguei a moto Tá ligando? Tá bom mesmo? Ó Essa aí, caralho Eu nem sei andar de moto, mano E quem trouxe a moto? Eu tenho o funcionário, né? Tem a B Funcionário? Você é cheio dos rodo, né, mano? É o bagulho de água, ó É O cara tem bagulho de água Que vende água, o que mais? Restaurante? Eu não vou falar, né, negão Mas eu tenho outro negócio Tá na moeda do chão, meu pai Tem outro negócio Bateria tá em dia Aí, olha o tanto que mexeram nela Mano, 5 mil quilômetros Era o quê? De um velho? O cara tirava de giro aí? Mano O cara tinha Seis Seis manchonetes, velho Aí Esse J Era o quê? Do filho dele? Não quero saber, negão Eu quero só que me pague Você é da mulher Você é da avó Você é do filho Caralho Esse J O que é no que ela é? 2014 Essa porra 15 Tem que ter um documento lá, velho É o chassi dela aqui Chassi Chassi dela Eu nem mancho Amarra Dá pra ver, pai Puxa o documento ali E o que você quer com a sua moto aqui? A questão é a seguinte Aqui é uma negociação minha e tua Você saiu de um rolo e já tá entrando em outro Lógico, né, cara E a vida é cheia de rolo, velho Então nosso rolo é assim Isso daqui pode ser seu Com uma condição A gente vai fazer os 120 dias Você vai me dar essa oportunidade Porque não adianta só palavra, negão A palavra eu já gastei com você Você viu que não aconteceu Então isso daqui Se eu não fizer os 120 dias é teu Se eu fizer E ficar cheipado Aí você vai me pagar Eu vendi uma Z4 Pra pagar as dívidas todas Tu tem Se ele traz uma moto Pra eu entrar em dívidas João, aí você que sabe Passou esse tempo Eu coloquei o shape Se você quiser fazer rifa Se tu quiser vender Se quiser alienar Mas aqui eu não consigo andar na moto Sem mexer nela, né, velho Porque eu já vou ganhar Negão Se eu mexendo nela Vai aumentar o valor Então o menor problema é Rapaz, você não aceitiu E depois Você não aceitiu Aí dá com 10 mil Bonito, né Caralho, pai Minha vontade é já deixar só o cano Modar a cor Tem que mudar de cor Porque senão fica duas panteras negras Qual é a condição, peraí Condição é sempre 120 dias depois da data de hoje Da data de hoje já? Isso Se eu não tiver com o shape Isso daqui é seu Todinho seu Sem nada Nem pagamento Só um aperto de mão Valeu, otário Valeu, otário Já era no sentido Eu coloquei o shape E se você colocar o shape O que eu perco? Negão Tem que ser Metade do que foi o rolo 12,500 Então eu coloquei o shape 12,500 Eu não coloquei 25 pau Eu já não tenho dinheiro De um jeito De outro Só de passar vergonha Se você colocar o shape Vai sair no canal Vem, ó É rolo E se eu não colocar Mas mostra o shape É topo, galera Quem vai julgar é a galera Se vai valer ou não O final Lógico, né? Então, pessoal Por favor Fala que eu coloquei o shape Né, caralho Eu tô dentro, galera Né, não? É Apostaria? Né Aposto Tudo assim Brother Eu, mano É a mesma coisa Dois anos atrás Eu tava nisso Mano, você não vai botar o shape, brother Dois anos atrás Eu tava nisso Hoje eu tô nisso Não dou nada Você não vai botar o shape, brother Eu aposto, mano Dois e meia eu dou Dois e meia, né? Mas enquanto isso Eu posso mexer nela Fazer a mesma coisa Que eu fiz na Hornets De maneira assim Eu não sei dirigir moto Então Você não vai querer ela Eu vendo? Não, não Deixa eu ver Eu vou entrar na aposta Segura a filma aqui, galera Filma a Hornet Que vai ser de capa Ganha uma Hornet De um troxo Nossa Vamos ver, então Tá filmado A partir da data de hoje, ó 26 De Agosto De 2019 Às 19h53 Agosto, setembro Outubro, novembro Dezembro Passar meu aniversário Em dieta Você vai entregar o shape Mais ou menos aí Natal? Natal Caralho, Natal é um novo shape Pago? Vai escolher uma festa pra nós ir? Não Se eu colocar o shape É 12,500 A gente vai viajar Então com o dinheiro da festa Se ele colocar o shape Você pode escolher o Norte que você quer passar Ano novo, pai Grécia Grécia Rússia Vamos lá Ela tá shapeada ou não? Shapeada Ou não Ou não Ou você vai ter uma olhada de XJ XJ na quebrada Galera, acompanha essa aposta Porque, mano O XJ Eu já vou mexer nela Mas foi no nome de quem essa porra Ah, no nome do cara Ainda nem passei pra ele Comer Aí, fazia do frente Ah, que rola, velho Tô dentro 12 pau e meio 120 dias no O que seria 120 dias? Mudar o shape? Mudar o shape, né? Não, pelo menos apareceu o abdômen Cresceu uns 2 centímetros de braço Ah, tem que mudar o shape Tem que mudar o shape E não vai apareceu o abdômen, porra Vai ser o juiz Tamo junto Finalizou o vídeo Senão vou me fuder mais nessa Tchau